Tensões atestam vitalidade. O grande sinal de que a igreja é uma instituição dinâmica é a presença de conflitos, tanto no campo interno, como também nos diversos relacionamentos com outras instituições. Essas crises são salutares. Conhecendo a sua história, reconhece-se que a igreja amadureceu e progrediu sempre que precisou lidar com graves divergências, tanto no campo doutrinário como também místico e pastoral. Paradoxalmente, quanto mais aguda a crise, tanto mais valioso e sustentável foi o progresso. Olha-se o início da chamada Idade Média. A igreja passava por graves tensões de identidade interna, mas também com relação à forte e agressiva presença do Império Otomano. Bastante elucidativas são nas iniciativas com que a igreja administrou este conflito. Uma escola de pensamento buscou enfrentar o poderio bélico-turco como uma correspondente campanha militar. Na convicção política de que o invasor precisava ser combatido, e na obrigação mística de que o infiel precisava ser derrotado, investiu dinheiro em gente e prestígio, e provocou diretamente o sacrifício de milhares de vidas. Comprova a história, a total ambiguidade dessa estratégia. Por outro lado, neste mesmo período conturbado, surge na igreja outra mentalidade, defendida por figuras humildes, mas não menos valorosas, que, compenetrados da gravidade da situação, buscam soluções menos sensacionalistas, mas de efeito mais prolongado. São desta época figuras de singular perspicácia e forte caráter que vão induzir a igreja a administrar com sabedoria evangélica as terríveis tensões internas e externas. Homens como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santo Antônio de Pádua, Santa Catarina de Sena. Essa gente convicta da força da simplicidade evangélica, possuidora de extraordinária percepção de tempo e de história, profundamente comprometida com uma igreja, ensina, sem alarde, que tensões se administram a partir de valores intrínsecos. Ao invés de atacar e desqualificar o adversário, cuida-se de aprimorar e valorizar os valores inerentes à pessoa e à instituição. Trevas se combatem com a luz, críticas com valores. Compenetrados nesta estratégia, essa gente soube enfrentar desconfianças e oposições, mas não se apequenou. Ao contrário, perseverou, resoluta e confiante. Tensões são na ocasião de avanços. Não há progresso sustentável sem opiniões divergentes. Querer calar quem pensa diferente é sinal de extrema fraqueza e prenúncio de estagnação. Conflitos são positivos. Divergências são sinais de vitalidade. Divergências 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 Obrigado.